Olá amigos, espero que se encontrem todos muito bem e hoje vamos fazer uma receita de um bolo com farinha de fécula de batata, um bolo muito fácil de fazer, muito macio e porém muito saboroso, é uma receita muito fácil, o ano desta receita já tenho há bastante tempo e vou agora partilhar com vocês, bem-vindo ao Como Faço, eu sou o Nuno, amigos vou-vos já pedir para vocês deixarem o like porque é muito importante aqui para o canal e se você é novo convida-o a subscrever e também ativar o sininho para receber todas as notificações e para vocês, como de costume, o meu beijo e o meu grande abraço e amigos, sem mais demora, bora lá para o vídeo Para fazer o nosso bolo vamos precisar de 250 gramas de fécula de batata, isto é uma farinha que já se compra com o nome de fécula de batata, 200 gramas de açúcar, 120 gramas de manteiga à temperatura ambiente 3 claras, 3 gemas, 50 gramas de amêndoa torrada, eu estou a usar amêndoa palitada mas vocês podem também usar amêndoa granulada, 2 colheres de chá de bicarbonato de sódio Amigos, eu já liguei aqui o meu forno a 180 graus, vou usar a resistência de cima e de baixo ligada e vou usar a ventilação mas pode cozer sem a ventilação, como eu já expliquei a ventilação nada é uma forma de distribuir o calor mais uniformemente por dentro do forno e coze mais ou menos por igual mas quem não a tem esta opção, esteja à vontade que o bolo sai maravilhosamente bem na mesma e o resultado depois é igual também, agora eu aqui na minha batedeira vou já adicionar a manteiga e vou também adicionar também o açúcar, aonde eu vou bater este açúcar e manteiga até que crie um creme volumoso e esbranquiçado Amigos, aqui temos o nosso creme, como vocês podem ver ele ganhou volume, está branquinho e eu de vez em quando com um salazar eu fui mexendo, como vocês viram e deixei bater mais ou menos entre 5 minutos, nada menos que é para que a manteiga e o açúcar consigam se unir e recriarem então um creme volumoso e macio e aqui está, agora eu vou adicionar aqui ao creme as 3 emas agora vou adicionar também a fécula de batata o bico abonado de sódio e também já vou juntar as amêndoas vou então envolver novamente tudo isto vai ficar uma massa um pouco espessa mas entretanto vamos também bater as claras em castelo para depois envolver lentamente vocês repararam que eu não estou a usar fermento em pó porque estou a usar o bicarbonato de sódio que vai fazer o efeito então de o fermento onde vai fazer que o bolo cresça é para esse efeito e também vai dar uma macia ao nosso bolo pronto, está mais ou menos envolvido vou reservar então agora aqui numa tigela vou já adicionar as claras aonde eu vou bater as claras em castelo e eu já tenho aqui então as nossas claras batidinhas agora o que é que eu vou fazer vou aos poucos deitar uma quantidade e vou agora envolver para que a massa depois fique leve isto agora é que vai dar a maciaz aqui à nossa massa vou agora juntar a restante clara e como vocês podem ver a nossa massa já começa a ficar mais solta e vou agora continuar a mexer até ficar bem envolvido e temos aqui a nossa massa já pronta eu vou usar aqui uma forma amigos a minha forma tem 22 cm de diâmetro e tem 10 cm de altura eu vou untar a forma com desmoldante o desmoldante já se encontra a vender em supermercados este porventura foi comprado no Lidl e vou untar então a nossa forma quem não tiver desmoldante então unta com manteiga e polvilha com farinha pronto está bom e agora vou adicionar a nossa massa na forma vou agora ajustar e agora vamos então levar ao forno a 180 graus e vamos fazer o teste do palito e quando o palito sair limpo retiramos amigas aqui temos o nosso bolinho de féculo de batata como vocês viram parecia pouca massa mas deu um bolo até grandinho e bonito arrebentou aqui um bocadinho a cozer mas isso é normal de vez em quando sair um pouco de massa o resto está perfeito está bonito está clarinho e agora vou terminar com açúcar em pó uma forma fácil e prática de terminar um bolo ele ainda está morno polvilha assim com açúcar ao gosto e agora vou então partir uma fatia para vocês verem que realmente o nosso bolo fica bom macio reparem bem como ele ficou ele está extremamente macio está ótimo e a amêndoa ficou no fundo e vocês ao trincar ao saborear ao desgostar este bolo maravilhoso vão sentir aquela amêndoa torrada que é um tom um toque maravilhoso para este bolo como vocês podem ver realmente ficou um bolo muito bonito o bolo teve então de 30 minutos a 180 graus no forno teve 30 minutos certos retirei estava cozido fiz o teste do palito e saiu magnífico como vocês viram o nosso bolo ficou belo e realmente super fofo aqui temos então o nosso bolo amigos está espetacular espero que vocês façam nas boas casas e depois comentem a dizer que nos saiu o vosso bolo de fécula de batata sei que vão fazer e não se vão arrepender amigos vou vos também pedir para vocês fazerem uma visita na página de facebook e também no instagram e sem mais nada para vos dizer por hoje muito obrigado fiquem com Deus e até à próxima receita